Fala Gamers AdCore, tudo bem com vocês? Quem fala é o Teles Geek e com vocês aí o sorteio agora de Don't Starve, galera, isso mesmo. Então vamos lá. Eu já dei uma separada aqui nos participantes, né? Vou mostrar todos aqui pra vocês. Logicamente eu não coloquei o OneClick e nem o MarkGamer porque eles não estão seguindo as regras. E agora eu vou mostrar pra vocês a lista com todo mundo. Vou fazer ele pelo Randall.org, todas as pessoas que estão participando, que seguiram as regras. E logicamente depois eu vou ver se eles estão inscritos no meu canal, no caso. Então vamos lá, pessoal. Boa sorte a todos. Valendo! É isso aí, galera. Tivemos 18 participantes e temos aqui o Lone Silva como ganhador. Bom, Lone, vou verificar aqui se você está inscrito no meu canal, no caso. Primeira página não. Segunda página também não. E nem terceira página, meu caro. Vou até dar uma conferida novamente aqui. Pra não termos nenhum erro. Lone Silva, cara, você deu azar, cara. Você não está inscrito no meu canal. Então você foi desclassificado. Uma das regras era você estar seguindo, se inscrito, né? No meu canal, no caso. E você não está. Então o segundo participante é o Mr. Dederstark. Vamos lá, cara. Vamos ver se você teve sorte agora. Vamos ver aqui. Mr. Dederstark. Está aqui. Vamos ver se ele está inscrito. Primeira página não. Segunda página. É isso aí, meu caro. Você foi o ganhador do jogo Don't Starve. Beleza? Eu vou deixar o e-mail aqui pra contato. Eu espero que você entre em contato comigo. Pra gente já ver certinho a sua Steam. Se ela está ativa. Se já dá pra enviar pra você. Beleza? É isso aí, galera. Esse foi hoje o sorteio do jogo Don't Starve. Espero que vocês tenham gostado. E valeu. Falou. Fui.